Olá, boa noite. As trajetórias dos movimentos sociais negros têm buscado, ao longo da história, a defesa pelo direito à igualdade étnica no Brasil. Nessa luta por reparação e valorização, o povo negro teve conquistas importantes. Ações afirmativas como cotas em instituições de ensino superior e o reconhecimento das comunidades quilombolas são algumas delas. Mas no dia a dia do país, atitudes de racismo ainda são comuns. Enquanto surgiam manifestações de apoio ao jogador de futebol tinga, alvo de atitudes racistas durante a Copa Libertadores no Peru, repercutia no Distrito Federal o caso de uma manicure negra rejeitada por uma cliente em função da cor da pele. Isso sem falar na reação aos rolezinhos e aos profissionais negros do programa Mais Médicos. Numa semana de manifestações racistas que representam retrocesso na luta contra as desigualdades, onde até parlamentares usaram termos pejorativos para se referir a quilombolas, índios e homossexuais, devemos discutir este assunto. Estamos frente a frente hoje com o sociólogo Edilson Amaral Nabarro, vice-coordenador de acompanhamento do programa de ações afirmativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para entrevistá-lo, convidamos o repórter da Rádio Gaúcha, Cristiano Goulart, e os jornalistas Clóvis Victoria Júnior, da assessoria do Sindicato dos Bancários, e Emir Silva, membro do Movimento Negro Unificado e da executiva nacional do movimento A Nossa Luta Unificada. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, nos 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, coordenador, obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Como eu falei na abertura, casos surgiram nessas últimas semanas de preconceito, de racismo, não só contra negros, mas também contra indígenas e homossexuais. Esses casos, o senhor vê, são casos que representam o que a sociedade brasileira pensa ou são apenas casos isolados? Apesar de se apresentarem como casos isolados, são casos que são publicizados. À medida que esses casos que ocorrem no cotidiano de todo o Brasil e todos os dias são publicizados, recebem o repúdio de setores da imprensa, da sociedade em geral e, principalmente, do movimento negro. Então, não é uma prática que seja estranha e é uma prática que é recorrente em todos os setores e reafirma aquilo que nós alertamos sempre, que a vigência do preconceito e do racismo, por mais que houveram avanços e aqui e ali, do ponto de vista de política e de promoção da igualdade racial, ele está no cotidiano das relações de poder, está no cotidiano da centralidade de uma sociedade calcada em desigualdades raciais e, portanto, desigualdades econômicas, centrada no preconceito e estigmatização de grupos e pessoas, no caso do negro, pela condição racial, pela historicidade de opressão que teve. O que é positivo é que a reação que a sociedade está tendo demonstra que nós estamos vivendo num outro quadro, que a sociedade não convive mais com ações tão ostensivas de racismo. Parece ser o dado bom porque inaugura uma fase de combate mais ofensivo e com consequências a médio prazo que vão, talvez, remodelar as relações raciais que no Brasil existem. E quando isso vem por parte de parlamentares, que deveriam representar o povo, deveriam proteger, como é que fica essa situação do povo com o seu representante? E é mais grave ainda que é, que demonstra, que expressa o que nós chamamos de racismo institucional. O racismo está nas pessoas. Agora, mas à medida que está em representantes do povo e instituído com mandato, é mais grave. Porque tem um significado que precisa ser desfeito, que é a cumplicidade institucional com ações de tais tipos. Porque qualquer indivíduo que toma uma atitude dessa já é grave. Mas alguém que está investido de mandato institucional numa estrutura de poder da República é muito mais grave. Uma das... o senhor citou aí dessa violência, vamos dizer, racialismo institucional. E as cotas, elas foram... tem sido atacadas no Brasil durante esse período de vigência, sobretudo na universidade. O senhor acompanhou bem na URGS como tem sido a aplicação, a criação dessas políticas e tudo mais. Eu pergunto se já se pode sentir alguma mudança de opinião de setores muito mais... Não tão progressivos como o Reacionaris, vamos dizer assim, vamos dizer, dá o nome mesmo, né? E qual foi o... o que as cotas trouxeram? Já tem um entendimento maior do que as cotas, elas têm que ser uma política de mais longo curso? Ou ainda há muita resistência? Eu acho que nós estamos, assim, num estágio menos agressivo em relação à aceitação dessa modalidade de políticas públicas. São políticas públicas legitimadas, né? Aquela sessão de 2012 do STF, em tese, pacificou o mérito. São políticas constitucionais e, portanto, têm esse status de ser aceito enquanto tal. A condicionalidade das cotas recebem no Congresso ajudou um pouco a frear o descontentamento mais agressivo em relação à adoção dessas políticas de inclusão de alunos de escola pública e de negro de escola pública no ensino superior público. Porque o ensino superior público era um recanto quase que exclusivo de brancos de classe média. Então, uma ruptura com a naturalização de que esses espaços de poder são brancos. Então, a cota traz esse dado político que é pedagógico para gerações futuras, né? Que esses espaços institucionais não são de exclusividade. Então, há um cenário mais favorável para a aceitação dessas medidas públicas. A lei de cotas, que veio logo depois da condicionalidade, pacificou a adoção dessa medida nos âmbitos de todas as universidades públicas federais e institutos federais. Para aquelas universidades que não tinham uma discussão interna, que a cultura acadêmica não permitia que adotasse a política de cotas, a lei de cotas os obriga. Então, havia, antes da lei de cotas, 70 universidades que, por iniciativa própria, tinham adotado alguma modalidade de política de cotas. O avanço que a realização do STF teve, o impacto teve, foi que essa lei de cotas obriga ao conjunto das universidades públicas federais a adotarem a reserva de vaca. Estamos falando, no potencial até 2016, de 50% das 1 milhão e 100 matrículas no sistema federal público, que serão destinadas para alunos de escola pública. E, dentre esses, o percentual demográfico de negros. Estamos falando em 250 mil jovens negros que poderão, anualmente, ter reservados e a possibilidade de entrarem na universidade pública. Então, essas políticas de inclusão escolar no ensino superior, eu caracterizo como o terceiro ciclo do protesto racial, são medidas de caráter econômico, que é para a construção de capital escolar, geracional, para que as famílias pobres possam fazer um enfrentamento, do ponto de vista ascensional, para esses jovens negros puderem ter oportunidade de se profissionalizarem, de melhorar o seu lugar social, seu e das gerações que virão, o que demonstra também o fracasso das medidas universalistas. As cotas são justificáveis porque as medidas de natureza universalistas fracassaram. Aquela ideia do que é bom para o Brasil e é bom para os negros, o que é bom para os pobres e é bom para os negros, foi fracassada. O ideal seria que as cotas viessem há 100 anos atrás, que não precisaríamos de ser a integração racial do negro. Se o projeto de nação que o Brasil promoveu no pós-escravidão não fosse calcado no branqueamento da força de trabalho, porque o pressuposto do desenvolvimento industrial foi branquear o mercado de trabalho. Então, isso como paradigma de desenvolvimento nacional. E o Brasil pagou um alto preço, é o preço da desigualdade. O preço da desigualdade não foi provocado pelos negros, foi provocado pelo Estado brasileiro. Então, tardiamente, o Estado brasileiro toma essas medidas de desfazimento do que produziu. Se o mercado de trabalho foi racializado, o desfazimento não pode ser desracializado. O que medidas de natureza universal fizeram foi desracializar e exploração. A exploração que havia sido racializada. Então, cotas raciais é para isso. E cotas raciais, numa dimensão mais futura, a médio e longo prazo, mais estrutural, ela não é apenas para solucionar o problema agudo dos negros, mas é do branco pobre. Tanto é que as cotas raciais nas universidades, que vieram através de uma força política muito forte, do movimento negro, que nasceu inspirada nas cotas raciais, ela se transformou em cotas sociais, com subcota racial. Mas os beneficiários maiores dessa política têm sido os brancos pobres da escola pública. Então, o protesto negro contribuiu para a solução estrutural dos brancos pobres, e não o inverso. E as políticas para os pobres não alteraram a situação de indicadores de desigualdade dos negros. Então, o que se espera agora é que a sociedade brasileira entenda, que os restores públicos entendam em todos os níveis, que políticas públicas de promoção da igualdade racial, de natureza compensatória, é bom para todos. Agora, professor Edilson, Esse momento, esse contexto atual de resistência de vários setores da sociedade, e que, enfim, partidos políticos já entraram com ações de inconstitucionalidade contra o sistema de cotas e garantias aos quilombolas, enfim, essas manifestações atuais, comparadas, analisadas em relação às conquistas dos movimentos sociais, sociais, enfim, e do movimento negro especificamente, que acho que desde a década de 90, o movimento negro parte denunciando, mas hoje ele pautou a sociedade, né? Pautou praticamente todas as instituições do Estado. Então, essa política integracionista diante de uma cultura nacional, já de racismo institucional, como nós vamos trabalhar isso, né? Para que não haja uma polêmica, como, por exemplo, acontece em relação a produtores rurais brancos e quilombolas, para que não haja essa efervescência de ódio, de discórdia, de... Enfim, qual seria o caminho, né, para, politicamente falando, para que nós pudéssemos conscientizar mais a sociedade e avançar nessa política de ações afirmativas? E é um processo que eu digo que está na sua fase larval ainda, né? Porque houve uma ruptura, do ponto de vista da intervenção do Estado, muito grande, né? Só agora, no século XXI, o Estado brasileiro se acordou para tomar medidas com tais impactos. Então, ela ainda está na fase, eu diria, inicial, mas ela vai produzir, na sequência, a desacomodação da democracia racial, né? A harmonia decantada entre esses grupos, porque ela evolui de políticas de ganhos simbólicos, do ponto de vista da aceitação do negro.